Tá bom Perguntei ao preto velho Por que chora meu herói Preto velho respondeu É meu coração de dói Eu já fui bom canier Fui carreira e fui peão Já derrubei muito mato E já lavrei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz Só recebi gratidão Eu já fui bom canier Fui carreira e fui peão Já derrubei muito mato E já lavrei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Preto velho respondeu É meu coração de dói Perguntei ao preto velho Por que chora meu herói É meu coração de dói É meu coração de dói É meu coração de dói Amém.